Hoje é terça-feira e terça-feira é dia de futebol. Vamos discutir as atualizações do Mundo da Bola. O Cruzeiro permanece na Série A de 2024 ao empatar com o Botafogo no último domingo. No início do Campeonato Brasileiro, Ronaldo estabeleceu a permanência na primeira divisão como objetivo principal e agora a equipe está se classificando para a Copa Sul-Americana. A única ameaça à vaga na competição continental é uma derrota para o Palmeiras, combinado com uma vitória do Santos contra o Fortaleza. A próxima partida do Cruzeiro contra o Palmeiras é crucial, mas um empate já garante a participação na Sul-Americana. São Paulo e Milan celebrarão os 30 anos do bicampeonato mundial de 1993 com o reencontro no Morumbi em 16 de dezembro. As equipes compostas por ídolos dos clubes contarão com jogadores como Cafu, Sidolfi, Kaká e muito mais. O São Paulo conquistou seu segundo mundial ao derrotar o Milan por 3 a 2 em Tóquio em 2 de dezembro de 1993 com gols de Palinha, Cerezo e Müller para o Tricolor e Massaro e Papin para os italianos. O atacante Sonne passou do céu ao inferno em apenas 137 segundos durante um empate por 3 a 3 entre Tottenham e Manchester City. Sonne abriu o placar aos 5 minutos, mas em 137 segundos marcou o gol contra. Ele também contribuiu com uma assistência. O fato tornou Sonne o jogador que mais rapidamente vivenciou essa oscilação na história da Premier League superando a marca anterior estabelecida por Johnny Evans que havia protagonizado uma sequência semelhante em um intervalo de 167 segundos. Ronaldinho Gaúcho, vencedor de uma bola de ouro e dois prêmios da FIFA de melhor jogador do mundo acredita que Kylian Mbappé pode conquistar o prêmio no futuro. Em entrevista na Tailândia, Ronaldinho destacou que o francês merece o reconhecimento. Mbappé, aos 24 anos, busca um dos poucos troféus que ainda não conquistou e Ronaldinho espera que ele seja lembrado, especialmente se o PSG vencer a Liga dos Campeões. Rodrigo marcou em 5 jogos consecutivos pelo Real Madrid com seu gol mais recente na vitória por 2 a 0 sobre o Granada. Além dos gols, Rodrigo também contribuiu com 4 assistências nos últimos 5 jogos totalizando 11 participações diretas em gols. Com 9 gols e 5 assistências em 20 jogos nesta temporada ele desempenha um papel crucial na equipe de Carlo Ancelotti. Vinícius Júnior, com 4 contribuições decisivas, está próximo, mas sofreu uma lesão muscular e deve ficar fora até fevereiro. É isso por hoje, pessoal. Se gostou das atualizações, não se esqueça de dar aquele like e de se inscrever no canal para não perder nenhum lance. Fui!